Você ama, gosta ou não conhece esse super-herói? E esse aqui? Qual sua avaliação para Mulher Maravilha? Oi turma! No vídeo de hoje você terá que avaliar os super-heróis e heroínas. Tente dizer o que acha de cada um deles. Escolha uma das 5 opções dos emojis de Divertidamente e diga sua opinião sobre os heróis e heroínas mais famosos. Antes de começarmos já se inscreve no canal, ligue as notificações e deixe seu legalzão. Compartilhe nos comentários qual é seu super-herói ou heroína favorito e ganhe um coraçãozinho. Vamos começar! Número 1. Avalie o super-herói Capitão América. Número 2. Qual sua avaliação para Viúva Negra dos Vingadores? Número 2. Qual sua avaliação para o super-herói Thor? Número 4. Avalie a super-heróína Capitã Marvel. Número 2. Avalie a super-heróína Capitã Marvel. Número 2. Avalie a super-heróína Capitã Marvel. Número 5. Em 8 segundos comente qual é sua avaliação para o Homem de Ferro. Número 6. Deixe sua avaliação para a Mulher Maravilha. Número 7. Qual sua avaliação para o Pantera Negra? Número 8. Avalie a Mr. Marvel em 8 segundos. Número 6. Deixe sua avaliação para o Pantera Negra. Número 9. Avalie o super-herói Flash. Número 10. Qual sua avaliação para o Hulk? Número 11. Que avaliação você dar para Gamora? Número 11. Avalie o Homem-Aranha em 8 segundos. Número 13. Que avaliação você dar para o Deadpool? Número 11. Qual sua avaliação para a Feiticeira Escarlate? Número 11. Qual sua avaliação para o Gavião Arqueiro? Número 16. Agora avalie o Doutor Estranho. Número 17. Que avaliação você dar para o Batman? Número 18. Avalie o Aquaman em 8 segundos. Número 18. Avalie o super-herói Shazam. Número 20. Avalie o Homem-Formiga. Número 21. Me diz qual é sua avaliação para o Besouro Azul? Número 22. Qual sua avaliação para o Superman? Número 23. Qual sua avaliação para o super-herói Lanterna Verde? Número 24. Me diz sua avaliação para o super-herói Visão dos Vingadores? Número 25. Qual sua avaliação para o Wolverine? Número 26. Agora avalie a super-herói Na Vespa. Número 26. Agora avalie a super-herói Na Vespa. Número 27. Deixe sua avaliação para o Robin nos comentários. Número 28. Agora avalie o Senhor das Estrelas. Número 29. Avalie o Arqueiro Verde antes que o tempo acabe. Número 30. Avalie o Raio Negro antes que o tempo acabe. Nosso quiz chegou ao fim. Então, você conseguiu avaliar todos os super-heróis e heroínas? Não esqueça de se inscrever no canal, ligar as notificações e deixar seu legalzão. Se gostou do nosso quiz coloque a palavra Arrasou nos comentários. Até amanhã!